Vila Tour Beleza! Estamos aqui em Vila Tour Meu amigo Regis Vem lá do Rio de Janeiro para fazer Mais um voo aqui de paramotor De Saquarema, beleza? Vamos lá? Vamos lá, se Deus quiser vai tudo ser Show de voa! Vamos lá! Vamos lá! Do more, o vwill O ven oculto É o menos... Que é o menos... Para... Vamos lá, o v Vale! Dê ett – O via... A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL